Música 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 Obrigado. 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 Eu não sou um filho que você não sei. Isso significa que não muda Não é ruim Isso significa que você pode me ajudar É um segundo lugar Como é isso? É uma segunda forma que você goste de me ajudar Você pode me ajudar? Por isso eu diria que você tem da vida Ou seja, eu de vida Eu não tenho em vida Eu não tenho que me ajudar De�os 1 Foto oi oi esse isso é esse carimbizo você vai você oi ele lá ele ele acabou o cara já cara o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL